Boa noite, queridos amigos e telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando mais um programa Eclésia, com muita alegria ao vivo, para todo o Brasil, diretamente dos nossos estúdios, que fica aqui na cidade de Valinhos, na região metropolitana de Campinas, que é a sede da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. O nosso programa é um programa de catequese, de história da igreja, de doutrina da igreja. Ora, a gente comenta sobre biografia de algum santo, espiritualidade, de assuntos relacionados à pastoral da igreja católica, enfim, é um programa de catequese. O tema do nosso programa de hoje é um tema, eu diria, fundamental, muito importante para a vivência de todos nós católicos, que tem a ver com a devoção à Nossa Senhora, mas eu vou explicar já certinho o que é na sequência, porque antes eu quero dar boa noite para o Padre Guido, que está aqui ao meu lado, nosso comentarista oficial. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric, boa noite, meu grande abraço fraterno, para cada um de vocês, prezados amigos, telespetadores. Mais uma vez, meus amigos, estamos aqui a vosso serviço, a vossa disposição, para entender e aprender também, conhecer, não somente a doutrina cristã, mas também como os verdadeiros cristãos sabem aplicar a doutrina num comportamento. O caso, exatamente, do tema que nós vamos tratar hoje, que é uma grandíssima riqueza na nossa vida de expressão religiosa, a nossa piedade cristã. É verdade. O tema que nós vamos, então, falar na noite de hoje, nós vamos falar sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo os escritos e a espiritualidade de um santo francês chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, ele escreveu um livro, um tratado, na qual se chama o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, segundo a espiritualidade, então, desse santo francês. Padre Guido, vamos começar a conversar sobre esse tema que é muito rico. Vamos falar, então, direto da figura desse santo francês, São Luís Maria Grignon de Montfort, que criou esse tratado, essa espiritualidade. Explica para a gente um pouco, em poucas palavras, para quem nunca ouviu falar desse santo, quem foi esse grande santo. Foi verdadeiramente um grande santo francês. Ele nasceu no ano 1673 e viveu aqui na terra somente 43 anos. Mas foi um homem que respondeu generosamente ao chamado de Deus, no sentido que entrou ainda criança no seminário dos padres jesuítas, conhecidos como a Companhia de Jesus, perseverou, se tornou sacerdote, notou uma grande inclinação espontânea para a pregação e para a missão. E, sobretudo, ele sentiu dentro de si a necessidade de, digamos, mostrar claramente o valor da presença de Nossa Senhora na vida do cristão. Se dedicou aos estudos de mariologia e escreveu, inclusive, este tratado. Vamos dar o final do nosso programa, vamos ver quem é que vai levar este tratado da verdadeira devoção, com 273 artigos, onde mostra o caminho e a metodologia para poder mostrar que somos verdadeiramente devotos de Maria. Este homem, pertencendo à Companhia de Jesus, devido a este grande amor que tinha para com Nossa Senhora, acabou fundando uma congregação chamada a Companhia de Maria. A Companhia de Maria que o São Luís fundou também é conhecida como os Padres Monfortianos, né, Padrinho? Sim, exato. Monforte é a cidade? É uma cidade, exato, da França, né? Certo. Era, naquela época, Eric, era costume colocar a cidade até dentro do nome e sobrenome. Até temos vários santos, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Caterina de Sena, Rita de Cássia e Grignon de Monforte, porque foi a cidade de Monforte, né? E daquele nome daquela cidade até a congregação que ele fundou acabou chamando-se de Padres Monfortanos. Bom, o nosso querido São Luís Maria, Grignon de Monforte, esse nome Maria, ele já desde cedo mostrava uma devoção especial à Nossa Senhora, ele adotou esse nome Maria ainda durante a sua Crisma. Quando ele recebeu o sacramento do Crisma, ele então adotou o nome Maria e manteve essa devoção de maneira especialíssima, como a gente vai entender. Está aí, inclusive, uma imagem do nosso querido São Luís Maria Grignon de Monforte. Mas, Padre Guido, eu dei uma pesquisada e eu percebi que o São Luís, São Luís Maria, ele queria ser missionário, me parece até no Canadá, mas o bispo da época achou melhor que ele ficasse na França mesmo, porque ele tinha muita missão para fazer na França. Inclusive, o Papa, o Papa Clemente XI, o nomeou oficialmente como missionário pontifício, pregador pontifício, para que ele fosse, então, sair sem missão pela sua França, pregando o Evangelho e também essa devoção à Nossa Senhora, porque naquela época, a França daquele período, final do século XVII, começo do século XVIII, sofria, entre outras coisas, logo depois vai ter a Revolução Francesa, mas antes disso, uma heresia chamada jansenista, o jansenismo, a heresia jansenista ou o jansenismo. Em poucas palavras, Padre Guido, explica para a gente que problema que o São Luís enfrentou lá na França. O problema é referente exatamente à predestinação. Certo. Por isso, esta teoria defende que não adianta fazer nenhum esforço, porque já está estabelecido da parte de Deus e o que vai acontecer conosco. Quando nós sabemos, pelo contrário, que deveria ser não o Padre Guido, mas Santo Agostinho, que usou inteligentemente a sua capacidade para explicar que Deus nos cria do nada, mas não nos salva se nós não fizermos nada. Certo. E portanto, aquela famosa frase, Isto é, aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Entendi. Por isso, a responsabilidade, até o mesmo grande apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, ele chama a atenção, porque havia já até dentro dos cristãos, pessoas que cruzavam os braços, não fazendo nada, porque aguardavam já, digamos assim, o retorno imediato de Cristo, e São Paulo não, chega a dizer, inclusive, quem não trabalha não deve nem comer. E não se pode ficar indiferentes diante dos dons da inteligência que Deus nos dá gratuitamente. Esta teoria filosófica do jansenismo levou a uma grandíssima confusão dentro da França. Você assinou muito bem, faltavam só poucos anos para iniciar aquela revolução francesa, que, meus amigos, deixou muita, muita gente, digamos assim, sem voz e sem vez. Foi uma verdadeira perseguição contra todos os princípios religiosos e éticos, até o ponto que houve uma profanação de tudo que era sagrado. Produziu muitos mártires, Padre Guido? muitos mártires. Chegaram até, não é um fato curioso, é tristemente curioso, até de trajar cavalos e mulos com paramentos sagrados e dar até a comunhão para os animais. Mas vejam só. Pegava os paramentos do sacerdote, colocava num cavalo para escarnecer mesmo. Sim, sim, exato. É um período muito triste na história da França. Por isso, o Papa, quando descobriu as qualidades que Luís Maria Grignon tinha, fez questão de enviá-lo como missionário no mesmo país, como pregador pontifício, como você vê na Senone, e ele obedeceu, esse homem obedeceu ao Papa e fez de tudo para endireitar o caminho. E talvez, exatamente nesta angústia da Igreja, que ele sentiu mais ainda a necessidade de se apegar e de nos apegar a Maria. Então, vamos lá, só recapitulando. A gente está no final do século XVII, começo do século XVIII, na França, antes ainda da Revolução Francesa, um bispo, que depois se tornou um herege, um bispo chamado Cornelius Jansen, desenvolveu, então, essa teoria na qual, em resumo, a teoria a gente pode ter em outro momento voltar a esmiuçar isso. Mas, em resumo, o problema da predestinação, aquela coisa, olha, não tem jeito, uns vão ser salvos, uns vão ser condenados, não tem o que fazer, Deus não pode mudar essa história porque já tem o seu destino e a sua predestinação. Isso foi condenado pela Igreja. Ao contrário, por exemplo, de como o Padre Guido disse, recorrendo a Santo Agostinho, que, inclusive, é conhecido como doutor da graça, que a gente pode recorrer à graça de Deus. Nós não somos dignos, mas a graça de Deus pode nos levar, então, à salvação, ao amadurecimento, ao crescimento e tudo mais. Então, essa corrente jansenista, essa heresia jansenista, estava dominando aquele período. E o nosso querido São Luís Maria Grignon de Montfort, então, foi pregar na França contra essa corrente. Essa corrente, oficialmente, ela foi condenada pela Igreja em outubro de 1656 pelo Papa Alexandre VII. Então, o Papa Alexandre VII condenou essa teoria chamada da predestinação. É um problema parecido, uma distorção, vamos dizer assim, parecida, com os calvinistas, não é, Padre Guido? Exato. É uma bela só até do mesmo calvinismo. Olha, gente, Jesus tinha razão quando anunciava que quando um reino dividido em si mesmo nunca mais encontra uma sua unidade. porque essas falsas religiões acabaram multiplicando o fenômeno que existe até no dia de hoje, Eric, você pode notar a proliferação de igrejas protestantes e, digamos assim, onde se louva a Deus e que Deus seja sempre louvado, mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus. Agora, o jansenismo foi sempre condenado pela igreja porque Deus quer a nossa contribuição interessante na página, sempre na França que aconteceu este belo episódio, quando Bernadette Subiru, a menina que viu a Nossa Senhora por 18 vezes lá em Lourdes. Lá em Lourdes, Exato. A vidente de Lourdes. A vidente. Quando terminaram as aparições de Maria, por alguns meses antes de entrar no convento, a menina, Bernadette, continuou cuidando das ovelhas. E a um sete, oito quilômetros de Lourdes, tenete hoje uma ponte sobre o rio Gave, onde um dia ela estava levando a sovelha de um lado para o outro do rio e se encontrou na ponte com o vigário, o padre daquela cidade. E o padre, quase um pouquinho brincando, ou talvez um pouco cético, disse esta frase, olha aí a menina a qual Nossa Senhora falou que vai e que um dia irá para o céu. E Bernadette Subiru, evidente, que nunca tinha estudado teologia, respondeu para o vigário, padre, é verdade, Nossa Senhora me falou isso, mas há uma condição que eu mereça. Esta que é a frase importante, devemos chegar no céu, mas como recompensa dos nossos merecimentos para que tudo isso aconteça. De certa forma, a gente vai ver daqui a pouquinho, logo mais, a gente vai explicar dentro do tratado que o São Luís escreveu, ele vai classificar alguns tipos, alguns tipos de devotos de Nossa Senhora. E até mesmo essa coisa aí da predestinação, de certa forma, volta, você vai entender daqui a pouco, a gente vai explicar isso. O próprio escrito de São Luís, depois ele lidou com isso, é claro, combatendo esse erro da predestinação. Bom, então deu para entender o contexto que São Luís vivia lá na França, qual era o problema, a principal heresia daquela época, e olha que depois ainda veio a Revolução Francesa. Aí ele foi, viajou a França, em muitas cidades, pregando o Evangelho, a doutrina da Igreja Católica, mas a devoção à Santíssima Virgem já estava presente nessa época, né, Padre Guido? Exato, e acabou escrevendo este livro com o título que ele mesmo deu de Tratado da Verdadeira Devoção. O que que significa isso? Significa que Nossa Senhora, por um privilégio especial, por ter nos dado Jesus no mundo, ele recebeu uma gratificação, digamos assim, da parte de Deus, Uno e Trino, certo, e ao mesmo tempo, Nossa Senhora vai receber, isto é que é o tratado, a parte mais importante, o valor dos nossos merecimentos pelas nossas boas obras. Com qual finalidade? Para que, através dos merecimentos da Santíssima Trindade e os merecimentos nossos, das nossas obras de caridade, possamos colaborar todos, nós, com Deus, para resgatar as pessoas que não vivem com a graça de Deus, para conseguir a conversão dos pecadores. e São Luís Maria logo identifica exatamente, alguém poderia até perguntar, mas padre, o que é que o Deus Pai, o que é que Deus Filho, o que é que Deus Espírito Santo deram para Nossa Senhora? Veja como ele fala, Deus Pai deu todas as graças à disposição de Maria. Então vamos lá, só para ficar bem claro, o senhor já está explicando para a gente, segundo São Luís Maria Grimão de Monfort, os dons na qual a Santíssima Trindade agraciou Nossa Senhora e cada pessoa da Santíssima Trindade agraciou com um dom diferente. Aí o senhor começou a explicar para a gente, não é isso? Exato, porque é fundamental isso, porque além dos dons da Santíssima Trindade, Maria quer receber os nossos dons. Por isso, Deus Pai deu para Nossa Senhora todas as graças necessárias, certo? Deus Filho deu o merecimento da sua encarnação, paixão e morte. Ofereceu o Filho, deu este poder de usufruir dos merecimentos infinitos, naturalmente, ligados à sua paixão e morte. E o Espírito Santo deu para Nossa Senhora a alegria de poder ela dispensar as graças para os fiéis mais endurecidos. ou seja, é muita coisa, né, Padre? É muita coisa. Olha que presença divina na vida, na figura de Maria. E São Luís Maria Grignon, com uma intuição especial, chega a fazer este raciocínio. Se Deus Pai, Filho e Espírito fazem esta doação de merecimentos para Maria, por que nós não podemos colaborar? Então, ele coloca como parte central deste tratado uma doação de nós mesmos que ele chama de escravidão espiritual. Isto é, consagrando a Maria a nossa vida e doando nós também para Nossa Senhora os merecimentos das nossas qualidades, das nossas virtudes. Assim, Maria, recebendo dons da trindade e dons também nossos, têm muita riqueza para distribuir para a conversão dos pecadores. Mas, Padre Guido, queria que o senhor contasse para a gente porque o São Luís durante toda a vida dele como a gente já falou ele foi um grande devoto de Nossa Senhora. Sim. Colaborou de uma maneira específica, particular com essa grande devoção à Santíssima Virgem Maria. No final da vida dele ele escreveu esse tratado no final da vida dele e parece que logo de cara isso não foi divulgado não. O próprio São Luís já previa que ia demorar um pouquinho para que todo mundo conhecesse essa obra? Sim. Há um pormenor interessante nessa história. O santo escreveu este tratado no ano 1712. Na hora da morte dele este tratado desapareceu. Agora, vejam bem, cento e trinta anos depois numa das casas da companhia de Maria por ele fundado um padre encontrou exatamente este documento cento e trinta anos depois. Mas a coisa interessante é que dentro deste documento havia uma carta escrita à mão que dizia o seguinte foi um profeta de São Luís Maria Grignion. Tenho certeza que o demônio não vai gostar deste livro e vai fazer de tudo para que este livro desapareça. Tinha razão. Quer dizer que o próprio São Luís já disse que o demônio iria fazer de tudo para esconder este livro. Perfeito. E assim aconteceu. Aconteceu. Os padres viviam na espiritualidade de Maria Grignion e por cento e trinta anos não tinham um documento nas mãos. Foi por acaso que foi encontrado com este pormenor que ele já havia profetizado que o demônio não deixaria em paz a sua congregação. Por quê? Porque o demônio tem o ódio para Nossa Senhora. e ele sabe muito bem o demônio que na medida como qualquer cristão se apega a Maria o demônio é derrotado. Olha só. Interessante isto aqui. Então, uma vez que foi descoberto este manual este tratado foi traduzido em vários idiomas né? Bem-aventurada a pessoa que irá levar este livro hoje mesmo entre os nossos amigos telespectadores para conhecer um pouquinho a espiritualidade e como podemos fazer para sentirmos verdadeiramente devotos. E digo esta palavra verdadeiramente porque o mesmo santo coloca alguns limites neste tratado. Ele chega a dizer que quem não tem plena comunhão com a igreja não deve consagrar-se a Maria. É porque na verdade o tratado conduz as pessoas para uma consagração. uma consagração belíssima profunda à Santíssima Virgem Maria de uma maneira específica e bonita. Mas como o senhor está já dizendo nem todo mundo está infelizmente nem todo mundo pode ter acesso a este tipo de consagração. Exato porque ele diz claramente se você não usa a mesma linguagem da igreja da doutrina anunciada pelo magistério você não pode fazer este ato de consagração de escravidão. Se não aceita a fé da igreja católica se não professa a fé da igreja não pode fazer essa consagração. Como também é bom que os nossos amigos saibam que o mesmo santo neste tratado dá uma alerta e apresenta um catálogo de sete tipos de pessoas que podem constituir um perigo porque pessoas que talvez usam o dom da fala ou de uma falsa devoção para dizer que se sentem consagrados não se pode usar uma máscara de hipocrisia diante de Deus. Eu tinha dito agora há pouco então que a gente ia explicar sobre os sete tipos vamos dizer assim São Luís classificou os sete tipos de devotos à Nossa Senhora de acordo com o pensamento dele e a gente vai explicar agora então quais são os problemas desses sete tipos de devoção vamos dizer assim Padre Guilherme explica para a gente. Bom, ele coloca como primeiro tipo o tipo de devotos críticos críticos é o número um exato que não acreditam em nada e criticam tudo é sempre aquele antigo problema quem menos sabe mais abre a boca para alguma crítica depois temos os devotos escrupulosos que eles chamam com este nome são aquelas pessoas que pensam que mostrando uma devoção para Nossa Senhora Deus fique ciumento isto é estamos desvalorizando o nosso culto de adoração com Deus não meus amigos o culto que se faz com Maria é de veneração não de adoração somente Deus deve ser adorado por isso os escrupulosos falam por exemplo detestam as pessoas que ficam de joelho diante de uma imagem mas não tem nada de mal ficar de joelho significa venerar pensar em Nossa Senhora e procurar viver as virtudes dela Padre Guido eu acho que na segunda categoria na segundo tipo vamos dizer assim de classificação que São Luís coloca esse tipo de devoção escrupulosa eu acho que resume muita coisa do que a gente tem para conversar aqui porque a gente está dizendo de uma devoção profunda à Virgem Maria na qual caminha para uma grande santificação quem a fizer de maneira correta muitos santos chegaram a ela a gente vai falar na sequência sobre isso e logo de cara vai quem pode dizer olha mas se a gente ficar muito nessa via aí de Nossa Senhora a gente não pode tirar Deus do centro quero lembrar só um detalhezinho aqui Padre Guido o nosso querido São Luís Maria Grinão de Bom Forte ele tinha um lema e o lema dele aparece mais de 150 vezes mais de 150 vezes nos seus escritos e o lema dele era só Deus só Deus ele chegou a comparar Padre Guido o senhor me ajuda a corrigir se eu falar errado mas ele chegou a comparar a Virgem Maria como se fosse diante de Deus um átomo o que ele chamou um átomo ele comparou Nossa Senhora a um átomo a menor partícula possível perto de Deus Nossa Senhora seria como um átomo quer dizer nada está bem claro que o centro dessa história é o próprio Deus é o próprio Cristo apenas o caminho a via é Nossa Senhora Eric eu tenho certeza que Luís já conhecia o São Luís Maria Grignion de Monfort já conhecia aquele antigo provérbio religioso em língua latina per mariam ad iesum isto é através de Maria nós chegamos a Jesus certo isto não se deve confundir porque o culto de adoração é para Deus ele chama de pessoas escrupulosas de uma maneira certa aqueles que duvidam que se trata está pensando que se trata de dar um culto de adoração na Maria não meus amigos a hierarquia até da nossa veneração da nossa adoração é plenamente respeitada inclusive algumas correntes depois desse período na igreja essa discussão foi longa algumas pessoas levantaram esse problema olha vai se exagerar num culto mariano não pode acabar colocando Jesus de lado até o Papa São Pio X depois vai condenar uma dessas heresias aliás São Pio X é um dos papas que foi influenciado por São Luís vamos continuar nossa classificação falamos de duas classificações de São Luís a primeira os críticos a segunda escrupulosos agora temos agora temos os presunçosos são aquelas pessoas que usam uma falsa devoção para Nossa Senhora porque dizem de querer bem de amar a Maria mas continuam apodrecendo em seus pecados esses que são as pessoas presunçosas não quer mudar de vida não querem mudar isso não pode acontecer não se pode por exemplo usamos a palavra bem clara rezar um Pai Nosso dizendo a Deus perdoai-nos como nós perdoamos e talvez continuamos alimentando o ódio seria uma oração que não tem fruto a devoção para com Nossa Senhora leva obrigatoriamente a uma verdadeira conversão a um aperfeiçoamento da nossa uma formação permanente depois o grande São Luís apresenta a categoria dos devotos inconstantes como diz a mesma palavra são aqueles que vivem de falsos entusiasmos mas logo que sopra um vento contrário deixam de lado tudo até a devoção é mais um perigo que pode acontecer você já falou de quatro vamos só lembrar aqui os críticos escrupulosos presunçosos inconstantes vamos para o quinto os hipócritas usa até esta palavra o homem são aqueles idealizadores falsos que usam uma máscara de falsidade digamos assim que entram até às vezes até em associações religiosas o padre São Luís fala até de congregações olha só olha uma facada até para nós padres fazer parte até do clero e não vestir a camisa do time em poucas palavras entendi por isso é uma bela observação que ele faz que se transforma até para nós padres num verdadeiro exame de consciência vale também para todos religiosos depois fala também dos devotos exteriores os que só às vezes regem um terço atrás do outro para dizer que são devotos de Maria mas só pronuncia na boca para fora mas não tem um verdadeiro amor para com Nossa Senhora faltam apenas os interesseiros exato se interesse cuidado gente com esta palavra porque também eu fiz questão de ler bem este tratado a respeito deste assunto interesseiro que acontece tantas vezes até que as coisas vão bem na nossa família não tem lugar para Deus de repente acontece uma pessoa doente em casa uma outra que sofre um acidente de trânsito um exame que tem que passar na faculdade aí começam as novenas se acende uma vela se encomende uma missa exato não gente Deus não quer ser chamado me desculpe a expressão de quebra galho recorrer a ele só porque temos os ventos contrários na nossa vida é Deus 24 horas por dia por isso não podemos colocar a fé interesseira para um benefício pessoal não se pode e aqui entraria tanto uma reflexão ainda mais profunda por exemplo quando se se pede para Deus uma coisa que não não é necessária é supérflua ou às vezes é fruto de uma de um entusiasmo vocês acreditam meus amigos que no ano passado durante a copa do mundo de futebol aqui no Brasil deixamos de lado o que aconteceu mas houve pessoas até na minha paróquia que encomendaram uma missa para a vitória da seleção contra outro país não se faz isso minha gente é com interesseiro não se faz porque é o mesmo Deus para um time ou para o outro exato para um e para o outro nunca colocar interesses pessoais pessoas que fazem novenas para ganhar na loteria não se faz isso minha gente não são valores que pelo qual Deus acaba dizendo que bom que você me invocou não não devemos colocar o interesse aliás Jesus de uma maneira muito inteligente quando ensinou a oração do Pai Nosso ensinou a dizer bem claro seja feita a vossa vontade pois é até na hora do sofrimento Jesus como homem sentiu a necessidade de pedir para que fosse possível de afastar aquele cálice de amarguras mas acrescentou logo em seguida seja feita a tua e não na minha vontade o Padreiro então para encerrar essa história aqui dos tipos uma espécie de classificação entre os devotos na verdade problemas de tipo de devoção tortuosa vamos dizer assim que São Luís classifica a gente vai fazer aquela relação que eu tinha dito então com os jansenistas porque vamos entender né Padre Guido ele está dizendo aqui de muitos problemas e de maneiras erradas que as pessoas se aproximam da devoção à Virgem Maria e em poucas palavras na maioria delas de pessoas que não querem mudar de vida ou que por exemplo diz o seguinte ah eu participo de uma confraria mariana ou já fiz minha consagração a Nossa Senhora pronto já está resolvida da minha vida já vou ser salvo Nossa Senhora prometeu mesmo que vai ajudar todo mundo na hora da morte ou eu já rezei o terço etc então vive uma vida vamos dizer assim relaxada não preocupada mais porque afinal de contas já teria feito a consagração indiretamente ele está dizendo contra o problema da heresia jansenista porque o problema dos jansenistas não era a questão da predestinação olha você já está predestinado já que Deus escolheu um para ser santo e outro que não vai ter jeito então não tem o que fazer isso foi errado e foi condenado pela igreja da mesma forma que o devoto que tem esse tipo de distorção está errado e São Luís está pregando contra isso né Padre Guilherme exato porque repito diante de tantos dons que qualificam a nossa vida de cristãos não podemos absolutamente ficarmos indiferentes e volto a repetir meus prezados amigos telespetadores não se pode usar uma falsidade ideológica e menos ainda uma hipocrisia diante de Deus porque nada passa despercebido diante dele e seria o caso de questionarmos tantas vezes como é que estamos vivendo as promessas feitas no dia do nosso batismo diria eu sei que tem tantos religiosos e religiosas que estão acompanhando o nosso programa estamos inclusive na semana da vocação para a vida religiosa será que hoje nós temos o mesmo entusiasmo do dia da nossa primeira profissão quando terminando no viciado fizemos publicamente o nosso voto de consagração a Deus com os votos de pobreza castidade e obediência como é importante meus irmãos o grande saudoso e santo e santo papa João Paulo II ele deixou escrito até um documento que deveríamos tantas vezes fazer um passo para trás na nossa vida e chegar à origem do nosso fervor para não cair no perigo que já está inclusive gravado no livro do apocalipse um dia dedicaremos até um programa no livro do apocalipse no capítulo 2 sim versículo 4 sim quando São Paulo escrevendo uma cartinha aos fiéis de Éfeso disse o seguinte olha parabéns pelo progresso que vocês estão fazendo como cristãos mas tem que chamar atenção vocês perderam o vosso primeiro amor isto é vocês não tem mais o entusiasmo do início do dia do vosso batismo o perigo que pode acontecer também na vida de todos nós muito bem na sequência no próximo bloco o padre Guido vai explicar para a gente então sobre esse método de consagração porque o livro A Verdadeira Devoção o tratado da verdadeira devoção a Santíssima Virgem Maria é um método de consagração a Nossa Senhora o padre Guido vai explicar como é que se prepara e como se faz como se prepara e como se faz mas só para a gente terminar esse bloco que a gente já falou a questão do senhor acabou de citar os papas inclusive acho que a gente tem imagens aí o Bruno vai colocar para a gente bom quatro papas pelo menos que foram muito influenciados por esse tipo de espiritualidade o primeiro deles o Papa Leão XIII que foi o Papa da virada do século XIX para o século XX o Papa Leão XIII foi influenciado está aí a imagem do Papa Leão XIII foi influenciado então por essa espiritualidade e esse tipo de devoção que o tratado lida depois um outro Papa que inclusive até disse agora há pouco que chegou é um Papa Santo que chegou inclusive a condenar uma heresia que mais ou menos tratava desse assunto aqui alguém que levantou a voz dizendo olha mas a gente não vai exagerar nessa coisa de Nossa Senhora não pode deixar Jesus de lado essa heresia foi condenada pelo Papa Pio X que é o segundo Papa que eu quero dizer então aqui na lista desses quatro está aí o Papa São Pio X santo né Padre Guido sim também foi muito influenciado por São Luís exato inclusive estamos no começo do século passado entrou em 1903 exato Pio X a liturgia de São Pio X de São Pio X ele queria eucar eucaristia eucaristia para as crianças logo no primeiro uso da razão o terceiro Papa que foi muito influenciado também por essa devoção de São Luís é o Papa Pio XII aliás foi o Papa Pio XII que canonizou o São Luís Maria Grilhão de Monfort a canonização aconteceu no ano de 1947 foi esse Papa então que canonizou o São Luís também foi muito influenciado agora o último Papa dessa ordem não vou falar agora não vou falar daqui a pouco a gente fala sobre ele que a gente vai para o intervalo então faltou a influência de um grande Papa eu só vou dar uma dica nasceu na Polônia ficou fácil né quem que é esse Papa Padre Guido fica para a gente então esse método que São Luís desenvolveu que ele escreveu no final da sua vida ele tem uma preparação como é que as pessoas tem que se preparar para essa consagração olha é uma preparação até meio cumprida em homenagem aos anos da vida de Jesus 33 são 33 dias de preparação acima divididos 12 dias dedicados a um estudo da vocação para a santidade é como se fosse um retiro digamos assim onde cada um de nós leigo religioso sacerdote religioso etc sente a necessidade de responder ao chamado de Deus para alcançar a santidade e diante disso olha que belo que caiu este tema bem no mês de agosto né mês vocacional a vocação para a família a vocação para o sacerdócio para a vida religiosa a vocação do leigo engajado a serviço da igreja com destaque o catequista né todas são vocações abençoadas por Deus estes primeiros 12 dias é um estudo uma reflexão sobre o valor da vocação rumo à santidade depois inicia três semanas específicas de preparação a primeira semana é dedicada ao exame de consciência o que? o que significa isso? significa que devemos fazer como um filme digamos assim do que aconteceu na nossa vida analisando tudo de pensamentos palavras obras omissões e tudo isso diante de Deus do próximo e de nós mesmos fazer como uma imagem do que aconteceu um exame de consciência para descobrir tantas coisas belas naturalmente que aconteceram como também quando né digamos caímos diante de Deus quando preferimos virar as costas quando criamos um estado de pecado na nossa vida é a primeira semana a segunda é dedicada a estudar a pessoa de Nossa Senhora e as suas virtudes por isso uma atenta leitura das passagens bíblicas a respeito de Maria como também uma atenta meditação dos dogmas que a igreja conferiu a Nossa Senhora as servem para preparar a pessoa a sentir-se atraído por Maria a terceira semana é dedicada ao estudo da vida de Jesus e sobretudo da doutrina de Jesus por isso veja que para fazer esta consagração ter uma preparação muito profunda às vezes alguém poderia perguntar padre se eu consagro uma criancinha às vezes inclusive até depois do batismo acostume em tantas paróquias consagrar significa fazer isso não meus amigos é sempre bom consagrar para Nossa Senhora fique tranquila mas quando se trata do tratado da verdadeira devoção nós estamos seguindo as dicas e a metodologia portanto é reservado a pessoas mais adolescentes ou adultos porque comporta um compromisso muito sério que daqui a pouco eu vou comunicar porque na verdade é uma busca de uma maturidade exato a quem está procurando uma maturidade espiritual e quer aprofundar mesmo nesses grandes mistérios que Nossa Senhora inclusive vai nos levar diretamente a Cristo Jesus vivo e puro perfeito e ao término da terceira semana são 33 dias de preparação o São Luís Maria Grignon aconselha a todos a fazer uma confissão geral da vida pedir um perdão global de tudo que aconteceu na história da nossa vida que não sempre bateu com digamos assim o pensamento de Deus e ele mesmo São Luís Maria Grignon sugere a data no ano que seria a mais oportuna que é respeitada em outros lugares e se pode escolher também outra data não é obrigatório ele sugere uma data mas não é obrigatório não é obrigatório a data que ele sugere é o dia 8 de dezembro solenidade da imaculada conceição de Nossa Senhora agora o que é que acontece naquele dia depois de toda esta preparação e da confissão também geral da vida dentro da Santa Missa a consagração é feita momentos antes da comunhão a pessoa que quer se consagrar usa até uma fórmula que o mesmo santo escreveu de consagração nesta consagração deixa bem claro que a partir daquele instante a pessoa que se consagra a Nossa Senhora doa para Nossa Senhora todos os merecimentos pessoais todo o fruto das suas virtudes do bem que vai fazer da sua vida sacramental da sua obra de caridade tudo que ele poderia ganhar como recompensa por esta obra ele oferece para Nossa Senhora em perfeita sintonia com os dons do pai filho espírito santo na pessoa da Santíssima Trindade para conseguir a conversão dos pecadores a pessoa faz esta consagração e momentos antes ainda de receber a Santa Eucaristia Eric o que que acontece o padre entrega para esta pessoa que se consagra uma um silício é um instrumentinho explica para a gente com calma o que é silício o silício é um pequeno instrumento de mortificação e de sacrifício de algumas renúncias os santos usavam muito até instrumentos que penetravam até um pouquinho no corpo uma espécie de uma corrente uma corrente exato que as pessoas usam pode ser na perna no braço no braço escondido ninguém percebe nada para lembrar também a mortificação da carne sim sobretudo isso é para lembrar o compromisso de ser um escravo inclusive o São Luís sugere até uma corrente que nós podemos aplicar até no braço ou na perna é uma corrente que incomoda um pouquinho mas que faz lembrar exatamente a escravidão a partir daquele instante a pessoa pertence única e exclusivamente a Maria e o ato é acompanhado por uma assinatura assinatura da pessoa que se consagra e depois entrega a folha digamos está este documento para o padre fica documentado mesmo tudo por escrito e o padre também assina e depois guarda o documento dentro de um armário como um documento verdadeiro de um gesto de uma consagração total nas mãos de Nossa Senhora por isso é um passo muito importante aí poderia alguém perguntar padre e as consequências disso o senhor falou da preparação do ato da consagração e depois depois acontece que a pessoa consagrada se compromete a viver como verdadeiro escravo devoto de Maria portanto a vida cristã autêntica vida particularmente mariana ter sempre um bom comportamento exemplar como um modelo de vida cristã qualquer que seja o status por ele é professado na vida de uma família na vida do sacerdote na vida de um leigo consagrado de uma religiosa etc uma frequência dos santos sacramentos sinceramente com muita com muita com muita uma maneira de uma muita fé e sobretudo profunda convicção é aí que poderíamos já dar uma resposta aos nossos fiéis e aos nossos amigos telespectadores neste momento né deixamos sonuar o nome do quarto papa que era devotíssimo né vamos pedir então a imagem para o Bruno colocar para a gente a gente falou de três papas que era devoto né de leão 13 de são luís e pio 12 né leão 13 pio décimo e pio 12 mas tem o grande são joão paulo segundo claro eu falei era polonês todo mundo sabia que eu estava falando de são joão paulo segundo porque o tratado da verdadeira devoção a santíssima virgem maria influenciou tanto são joão paulo segundo exato primeiro lugar porque ele quando entrou no seminário jovem não criança jovem ele entendeu logo a riqueza do conteúdo desta obra maravilhosa inclusive o papa pio 12 acabava de canonizar san luís maria grignon de montfort e portanto meus irmãos o papa joão paulo segundo ainda seminarista se consagrou a nossa senhora e inclusive quando foi eleito o papa escolheu aquele famoso lema né aquele emblema aquele escudo com a m de nossa senhora e com aquela famosa frase duas palavras em língua latina totus tus esse é o brasão dele o brasão dele com a letra m de maria do papa joão paulo segundo e a cor azul também para manifestar a sua devoção e vamos ver se conseguimos a gente tem o lema não a gente não tem o lema mas o lema é totus totus em língua latina isso é pertence inteiramente a ti o nossa senhora o papa conseguiu por em prática também falava entre os vários pontos como consequência da consagração a vivência sacramental papa joão paulo segundo por quase 27 anos que reinou na igreja certo como papa tinha um hábito para nós talvez um pouco estranho de confessar se duas vezes por semana a cada três dias minha gente papa santo padre joão paulo segundo se confessava que lindo né tinha uma devoção mariana extraordinária inclusive podemos dizer que maria foi a alegria e o sustento da sua vida foi pra gente aí bruno a gente tem então só pra confirmar o lema do nosso querido são joão paulo segundo nosso diretor tá colocando pra gente tá aí ó totus tus sim essa expressão em latim para que jesus reine é o que tá escrito embaixo ali ô padre guido isso tudo confirma a profecia de santa faustina kowalska sim é a santa polonesa faustina kowalska é aquela santa da divina misericórdia aquela que jesus apareceu pra revelar a devoção da divina misericórdia ela era também polonesa né anterior a joão paulo segundo aliás foi o papa joão paulo segundo que canonizou santa faustina faustina kowalska é e ela tinha profetizado que da polônia nasceria uma centelha é quero corrigir o eric essa sua expressão não que ele tinha ela tinha profetizado foi jesus que disse para a santa o senhor tem razão que sairia da polônia uma centelha mais do que uma profecia era uma revelação do nosso senhor jesus cristo isso pra ela e essa centelha foi exatamente o papa joão paulo segundo uma centelha de devoção a santíssima virgem que ficou claro que é o nosso querido são joão paulo segundo padrinho uma pergunta aliás quero deixar uma coisa bem clara aqui olha só põe pra gente por favor aí bruno o endereço do nosso e-mail tá aí muitas perguntas que chegam pra gente isso acontece sempre que a gente fala com o assunto mariano perguntas que não estão no tema que a gente não consegue responder manda nesse e-mail que o padrinho responde durante a semana nesse e-mail que está no seu vídeo sempre isso vale pra todos os programas perguntas que não são do tema que a gente está tratando no dia manda por e-mail o padrinho responde com calma o e-mail eclese arroba rs21 ponto com ponto br mas lembrando gente que a maioria das perguntas que chegam aqui pra gente é a gente sempre faz programas aqui que já são respondidos essas perguntas então vale a pena você visitar o site da rede século 21 rs21 ponto com ponto br visitar o nosso site clicou lá em programas achou o programa eclésia tem diversos programas sobre a nossa senhora diversos sobre os dogmas marianos enfim tanta coisa lá e lá muitas dessas perguntas que chegam pra gente já estão respondendo esses programas não dá tempo de a gente voltar em todos os detalhes tá bom mais uma pergunta aqui do nosso querido telespectador o Ari Ribeiro da cidade de Ourinho São Paulo ele diz o seguinte olha ele ouve lá na paróquia dele uma ejaculatória quando as pessoas estão rezando o terço que diz doce coração de Maria seja a nossa salvação ele pergunta isso não significa que é Maria e não Jesus a salvadora de nossas almas a gente não está confundindo aí Jesus com Maria não fica tranquilo Ari fica tranquilo obrigado por ter mandado esta pergunta ninguém tira o título de Jesus de mediador fica tranquilo Maria é um verdadeiro canal que nos leva a Jesus por isso é um meio indispensável a igreja também sempre definiu Maria com o título de medianeira de todas as graças quem se entrega nas mãos de Nossa Senhora vai para frente vai chegar a Jesus ninguém rouba o lugar de Jesus e nem tira não digo o prestígio mas a qualidade e a missão de Jesus mas não esqueçamos que é através de Maria que nós encontraremos na verdade a salvação como nós falamos naquela bela seguratória que você acabou de acenar o Paulo Rogério Moraes ele está dizendo aqui que ele fez a consagração em 2005 ele tem 37 anos fez a consagração dele em 2005 na pessoa aqui do Paulo eu já agradeço porque teve um monte de gente aqui mandando para a gente dizendo olha eu fiz a consagração há 5 anos há 7 anos há 13 anos há 15 anos inclusive eu tinha um e-mail aqui eu não achei aqui não viu Bruno o nosso diretor que enviou para a gente de um sacerdote que me parece que está se preparando mandou um e-mail aqui para a gente um sacerdote que está se preparando para fazer a consagração dele também Padre Gustavo diretor Padre Gustavo de Ribeirão Preto que entrou em contato com a gente um abraço viu Padre Gustavo que está se preparando também para fazer a consagração porque não tem um limite de idade para fazer não é Padre Guilherme exato inclusive eu fiz essa consagração na noite da Imaculada Conceição ao término do meu noviciado quando estava com 17 anos de idade o senhor já fez 50 anos de vida religiosa ou seja faz um tempinho 50 anos já que fiz esta consagração e me sinto orgulhoso vale a pena ou se vale e algumas perguntas como sempre o nosso telespectador Guilherme Tiago faz a mesma pergunta do nosso telespectador Igor Morvan o Igor é telespectador assíduo aqui do nosso programa sempre manda para a gente eles querem saber da origem das origens da devoção a Nossa Senhora vem desde a época dos apóstolos teve uma data específica para começar essa devoção a Nossa Senhora como é que funciona isso no início da igreja certo Igor o Igor e o Guilherme Tiago Igor e o Guilherme obrigado bom meus irmãos é o seguinte a presença de Maria no começo da igreja está confirmada seja pelos evangelhos como sobretudo pelo livro dos atos dos apóstolos especialmente sim primeiro capítulo versículo 14 onde se encontra esta frase enquanto os apóstolos aguardavam a vinda do Espírito Santo perseveravam na oração reunidos juntos com algumas mulheres entre as quais Maria a mãe de Jesus está confirmado certo sabemos também que Maria foi até Efesão porque São João que ficou responsável pela vida de Maria é o pedido do mesmo Jesus na cruz levou consigo Nossa Senhora naquela região chamada de Ásia Menor atual Turquia exatamente na cidade de Efesão e portanto Maria recebia muitas visitas com certeza para a respeito do andamento da igreja o que estava acontecendo também nas primeiras tempestades dentro da igreja presença o nascimento de algumas heresias notícias alegres por exemplo de comunidades que recebiam o batismo que queriam saber algo a mais até da vida de Jesus já tinha um culto para Nossa Senhora nos primeiros tempos da igreja mas o momento mais marcante oficializado pelos documentos da história podemos sem dúvida Igor dizer que foi no concílio de Éfeso 431 quando os bispos reunidos proclamaram uma grande verdade de fé digamos assim extraordinária Maria foi chamada com termos gregos de teotokos isto é mãe de Deus e com certeza recebeu o louvor oficial da igreja e naquela oportunidade de Éric os bispos reunidos naquele concílio formularam a oração da ave maria onde na segunda parte na segunda parte exato nós dizemos Santa Maria mãe de Deus foi aí que nasceu e a partir daquele daquele dia o culto para Nossa Senhora somente aumentou na igreja e com tantos títulos que nós lhe damos frutos da devoção e até com mais três temos quatro dogmas a respeito da pessoa de Maria a gente não vai dar tempo de repetir os quatro dogmas aqui mas eu já disse agora há pouco aliás até citei esse programa eu vou sempre repetir isso aqui acesse nosso site rs21.com.br porque lá a gente está disponível a gente pôs disponível para vocês todos os nossos programas inclusive esse programa o Padre Lido fez um estudo certinho sobre os quatro dogmas marianos está disponível lá na internet rs21.com.br clicou em programas achou o programa eclésia procura lá nos nossos vídeos está tudo separadinho por tema você vai encontrar Padre Lido o senhor falou até do batismo aí tem uma pergunta aqui do Euclides Fonseca ele pergunta o seguinte existe um costume de consagrar as crianças logo depois que elas são batizadas há um costume de consagrá-las também a Nossa Senhora esse tipo de consagração também teve origem lá com o nosso querido São Luís Maria? não não é um costume da devoção cristal não não tem nada inclusive a consagração de São Luís Maria Grignão de Monforte deve ser feita só numa idade que se tem pleno conhecimento até das consequências disso e é só pessoal não dá para fazer para os outros exato não se pode fazer é muito belo consagrar as crianças a Nossa Senhora aliás tem até tantos lugares onde existe até uma madrinha de consagração não faz parte do rito do batismo não faz mas a piedade popular lembra a Nossa Senhora e a igreja não tem nada contra vendo pessoas que se prontificam na educação cristal daquele bebê e como é belo também dizer para Nossa Senhora olha te consagramos esta criança para que se sinta ela também orgulhosa de ser muito devolta da Senhora Padreiro uma expressão que São Luís usa no seu tratado a verdadeira devoção à Santíssima Virgem sim queria que o senhor comentasse por que ele chama por que ele usa a expressão somos calcanhar de Nossa Senhora bela esta pergunta São Luís Maria Grinão escolheu esta frase somos calcanhar de Nossa Senhora ele mesmo coloca a motivação o calcanhar é a parte mais escondida do nosso corpo porque sustenta o peso da nossa pessoa do nosso corpo mas é uma parte que ninguém vê inclusive até nós cobrimos os pés com uns sapatos para caminhar melhor etc porém é o sustento de um corpo nós com a nossa consagração queremos sustentar o corpo de Nossa Senhora por isso somos o calcanhar outros santos gostariam às vezes usar uma frase paralela queremos ser o tapete sobre o qual Nossa Senhora pode caminhar isso é a expressão de profunda humildade mas Maria quer receber este sustento simbólico feito pela nossa consagração muito bem o nosso querido São Luís Maria Grinão de Monfort como a gente disse no começo do programa que foi missionário na França nomeado pelo Papa Clemente XI como missionário pontifício para que levasse essa espiritualidade essa devoção por toda a França ele que teve origem na Companhia de Jesus dos jesuítas fundou a Companhia de Maria dos padres de Monfort dos padres de Monfort dos padres de Monfort ele tinha como lema só Deus escreveu mais 150 vezes os seus escritos esse lema só Deus então o objetivo dele era Deus comparou Nossa Senhora diante de Deus Nossa Senhora na comparação de São Luís era como se fosse um átomo pequenina diante da imensidão imensidão de Deus né Padre Guido agora uma coisa interessante é que logo depois do período da morte do nosso querido São Luís veio a Revolução Francesa muita perseguição na igreja mas nas regiões onde São Luís pregou a devoção à Santíssima Virgem Maria através desse método para as pessoas que receberam essa catequese que vivenciaram essa catequese a gente encontra nessas regiões o número maior de mártires porque quer dizer que deu fruto e elas não se dobravam aos revolucionários franceses que queriam arrancar a fé daquelas pessoas à força e acabavam entregando a vida aliás já adiantando Padre Guido na semana que vem o tema do programa Eclésio é sobre os mártires católicos a gente vai entrar nesse pormenor na semana que vem mas quer dizer Padre Guido em poucas palavras a catequese deu certo e fruto de santidade que a pessoa foi até as últimas consequências a ponto de dar a vida depois de ter vivido essa espiritualidade né Padre Guido Perfeito e conhecendo integralmente o texto deste tratado da verdadeira devoção tivemos tantas pessoas que aderiram fizeram a sua consagração e doaram mesmo até a sua vida até de uma maneira violenta meus irmãos como é importante valorizar a doação de si mesmo para uma causa tão nobre inclusive Eric não esqueçamos que o mês de agosto estamos agora na parte central é rico de comemorações de pessoas que morreram mártires de São Lourenço São Massimiliano Maria Kolbe também e teremos daqui alguns dias o martírio de São João Batista também pessoas que deram a sua vida e não se importaram de perder a vida por quê? porque eram pessoas carregadas de muita força espiritual de muito amor para com Nossa Senhora é na semana que vem a gente vai aprofundar nesse tema do martírio além dos papas que a gente citou agora há pouco aqui Padre Guido que São Luís Maria Grignon de Bonfort teve grande influência Leão XIII São Pio X Pio XII e Papa João Paulo II muitos santos também fizeram essa consagração por exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus Padre Pio de Petreutina ele recomendou muito Padre Pio esta consagração porque ele sabia muito bem que é o grande segredo da santidade esta aqui a nossa entrega total nas mãos de Nossa Senhora Dom Bosco também São João Bosco fez essa consagração ou seja está claro que é uma consagração linda bela e de grandes frutos de santidade mas não se trata de um pensamento mágico não é porque você fez a sua consagração que você já está pronto para o céu agora estou tranquilo e nem que vai ter mais problemas nada disso mas que o caminho é um caminho de maturidade de segurança através dessa via segura que é Nossa Senhora que nos conduz a Jesus Cristo isso já está comprovado interessante poucos dias atrás no dia 14 de agosto nós comemoramos São Massimiliano Maria Kolbe gente este homem condenado injustamente que deu sua vida para salvar o outro no campo de extermínio de Auschwitz no mesmo dia que foi colocado naquela cela onde moreria com mais nove moreria de fome e de sede soube transformar aquela cadeia subterránea num lugar de profunda devoção para Nossa Senhora começou a puxar o terço em polonês e todos os prisioneiros respondiam e cantava também louvões para Nossa Senhora gente naquele gesto de doação para salvar uma outra pessoa a nossa telespectadora Marlene Ferreira Nunes de Santa Bárbara do Oeste a gente sempre fala que vira e mexe a gente cita uma outra heresia na história da igreja a gente está acabando o nosso tempo aqui mas rapidinho vou responder aqui a Marlene ela pergunta o significado de herege herege é aquele que aderiu a uma heresia heresia é uma palavra que vem do grego que significa tomar uma parte a palavra heresia significa tomar uma parte a fé católica é a fé universal e completa quando você toma uma parte de um todo você está cometendo uma heresia você está distorcendo heresia é então uma distorção de uma verdade de fé tomando uma parte e distorcendo apenas tomando uma coisa que não é parte do todo a gente citou por exemplo a heresia jansenista que errou tomou uma parte só de um todo e distorceu a verdade de fé heresia é isso tem o cismático cisma é quando você rompe com a autoridade do papa o cismático rompe com a autoridade do papa que as vezes começa numa heresia pode terminar num cisma tá certo Marlene Padre Guido para encerrar queria responder mais uma pergunta aqui da nossa amiga telespectadora que talvez seja a última não vai dar tempo de responder outra ela queria uma breve recomendação do que ela pode fazer diante o nome dela é a Karen Karen Bacarim Gomes ela é de Leme no interior paulista cidade de Leme ela diz o seguinte eu queria uma recomendação do senhor de como é que ela pode agir como é que as pessoas podem agir diante de tantos protestantes que ficam destruindo a imagem da Nossa Senhora perseguindo a imagem da Nossa Senhora reduzindo a ela a uma simples mulher como se qualquer simples mulher gerasse o filho de Deus mas enfim o que o senhor poderia dizer uma breve recomendação a esse tipo de dificuldade Padre Guido olha gostaria que fossem exatamente os mártires que não se preocuparam nem de perder a sua vida senhora continue perseverando na fé que a senhora publicamente abraçou a partir do batismo se sinta orgulhosa de ser uma autêntica cristã procure fazer de tudo mesmo que sopre nesses ventos contrários não largue a sua devoção para com a Nossa Senhora sobretudo com a reza do terço foi a Nossa Senhora que pediu isso diário fique tranquilo que a Nossa Senhora vai fortalecer a sua fé e vai triunfar sobre todas as tempestades que existem por aí Senhor Padre Guido nesses 50 anos de vida religiosa que o senhor tem o senhor entrou no seminário ainda adolescente o senhor passou a vida pois é a criança na verdade o senhor passou a vida inteira dentro da igreja um sacerdote experiente de grandes frutos o senhor já viu nesses tantos anos de caminhada do senhor alguém que se aproximou de Nossa Senhora e se afastou de Jesus absolutamente não pode acontecer porque Maria leva a Jesus acontece exatamente uma coisa com essa frase que me digamos assim me emocionou no hospital no hospital de Criciúma no hospital de São João Batista quando uma pessoa veio me pediu um pequeno diálogo uma paciente me disse padre por tantos motivos eu deixei de ser católica entrei para uma outra religião mas não aguentei ficar dias sem rezar o meu terço e graças ao terço conseguiu voltar para a igreja católica bonito o poder de Nossa Senhora é claro é um caminho seguro não é padre Guido exato padre Guido por favor encerre o programa de hoje nos dando a bênção já terminou a gente está chegando no finalzinho tá bom gente sejamos todos devotos este nosso programa em homenagem a Nossa Senhora que diante de ontem veneramos elevado para a glória celeste a festa da Assunção que comemoramos no último domingo certo um grande abraço a todos especialmente para o casal Pedro Oliveira e Dona Lúcia aqui de Valinhos desejando muita saúde meu amigo Pedro e um abraço também ao jovem Duarte da cidade de Passos que decidiu entrar no seminário para que possa perseverar cada vez mais amparado pela presença de Maria e para todos vocês pesados amigos telespectadores também um abraço a minha bênção em nome de Deus a Pai Filho e Espírito Santo Amém Obrigado e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.